Boa noite pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Fênix Mão de Luz e estou aqui para fazer mais uma tiragem para o seu momento, independente do momento que você vê essa tiragem, ela é uma tiragem atemporal e com certeza vai ter ali algo de bom para você, tá meu amor? Lembrando pessoal, curtam, compartilhem, visitem ali a bio da página, tá? O link fica abaixo ali para quem quiser fazer tratamentos terapêuticos, tiragens, né? Tem perguntas para pêndulos, tem mesas radiônicas, tratamentos terapêuticos, requer distância. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que em breve eu vou estar fazendo a live ali, tá? Se preparem, a live vai ter ali uma perguntinha grátis, tá? Para as pessoas que se fizerem presente, tá bom? Vamos lá, quem vai estar atendendo na mesa são as minhas irmãs alquimistas, mulheres sábias, minhas ancestrais. Vamos lá? Olha só. Ele virou para mim. Se conecte com Deus, com a espiritualidade. Peça permissão, seu anjo de guarda, para que eu possa acessar sua energia, tá? Pessoal, ouça até o final, porque depois da tiragem, cada cartinha recebe uma orientação da espiritualidade, um conselho, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, deixe o nomezinho embaixo ali, tá? Para orações, porque eu já faço as orações para todos os meus clientes e agora eu quero abrangir para mais pessoas. Vai ter a caixinha de oração ali. Só deixar o nome, a data de nascimento e o pedido de oração, tá bom, meu amor? Outra coisa que eu quero dizer, quando você entrar na tiragem e se conecte com Deus, com a espiritualidade, se você tem algum problema de saúde, peça a espiritualidade que te trate naquele momento. Porque a minha mesa é firmada, não só com os caboclos, né? Com o povo cigano, mas também com os mestres ascensionados, anjos e arcanjos e com o doutor Bezerra de Menezes, que é com quem eu faço cirurgias espirituais à distância. Então, já é firmado para que todas as pessoas que cheguem até a minha tiragem receba uma cura, uma melhora, né? Uma orientação. Então, faça o seu pedido para ele na hora da tiragem, tá, meu amor? Que você pode estar sendo trabalhado ali, naquele momento, tá bom? Vamos lá? Peço permissão a Deus de uma espiritualidade para estar fechando o campo morto e as energias arcásticas dos meus irmãos iluminados. Ao nosso Pai Maior, peço sabedoria e discernimento, que eu possa ser viva e honesta, que eu possa ser luz aonde quer que eu vá. Peço orientação aos meus mestres e mentores, peço sabedoria às minhas irmãs alquimistas, peço permissão para acessar a tua energia nesse momento. Vamos lá? Minhas irmãzinhas, três cartinhas, olha, três cartinhas ocultas. Três cartinhas ocultas, para os nossos irmãozinhos poderem estar escolhendo. Olha, já tá aqui as três cartinhas, tá vendo como elas são assim, ó, ligeirinhas. Vamos colocar pedras clarinhas, porque o tarôzinho é escuro, tá? E daí fica mais fácil para vocês visualizar. Na primeira eu vou colocar o cristal, na segunda eu vou colocar a pedrinha de rio e na terceira o quartzo rosa, tá bom? Vamos lá? Lembrando que no final vai sair um conselhinho para cada cartinha, tá? Olha aqui. Me saiu aqui o set de espadas, tá? Aqui eu vejo que você anda com o seu mental um pouco atrapalhado ali, olha. Você vem encontrando alguns conflitos. Mas eu vejo aqui que a maior parte dos seus conflitos é no seu mental, tá? Talvez você esteja se sentindo impotente de alguma forma, incapaz, sentindo medo, né? Gente, a nossa mente mente. Então, vamos ficar ligados nisso aqui no nosso mental, tá? Vamos mudar o foco, desviar o foco, né? Para você não ficar ali, ó, vendo coisa onde não tem, tá? Eu vejo aqui que você é uma pessoa forte, uma pessoa guerreira, mas que você está deixando ali que os seus pensamentos tumultuados acabem te deixando um pouco impotente ali. Vamos ver quem escolheu a número dois. Olha. Aqui me pede que você tenha mais paciência, tá, meu amor? Eu vejo que você pode estar passando por uma falta de equilíbrio ali. Pede para você meditar. Relaxa, libera para o universo, tá? Tente encontrar o equilíbrio, tá? Tenha paciência, olha aí, saiu a carta da temperança, tá vendo a mulher meditando ali, olha. Tá pedindo para você encontrar o equilíbrio ali. Entre a emoção e a razão, entre as atitudes, entre as emoções e as atitudes, entre o pensamento, né? O racional e o emocional. Tenta manter o equilíbrio e tenha paciência, que o que você vem buscando está chegando aí, tá? Mas demora um pouquinho, tá? Por quê? Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tudo é aprendizado, tá, meu amor? Enquanto você não estiver preparada, não chega. E uma das coisas que nos prepara é parar, ponderar, meditar, entregar para o universo e esperar. Confia, confia. A partir do momento que você solta, vem, tá bom? Terceira pedrinha, quem escolheu aqui a pedrinha de rio? Saiu aqui o rei de paus. Aqui me mostra que você é uma pessoa equilibrada. Você tem planos e projetos, de repente até de sair do país. E você pode conseguir. Por quê? Porque você é uma pessoa que está analisando cada detalhe. Você está estudando. Pode ser que você esteja esperando um passaporte ou uma grana, né? Entrar para que você faça o que você quer fazer. Olha lá. Você está estudando o seu próximo passo. Isso é maravilhoso. Mostra uma pessoa cautelosa, astuta. Mas, alguém te observa. Alguém te observa. Pode ser bom? Pode. Pode ser que seja alguém do bem te observando aí, para te ajudar. Por que não? Vamos pensar em coisas boas. Pessoas boas existem ainda. Vamos lá? Vamos lá? Recadinho para a cartinha número 1. Minhas irmãs alquimistas, bruxinhas lindas, que eu amo tanto. Uma cartinha. Uma cartinha. Número 1. Uma cartinha. Pessoal, quando demora para cair, é porque a cartinha que é para cair está longe, tá? Daí ela não cai. Número 1. Conselho para o número 2. Olha só. Conselho para o número 2 já veio assim, ó. Conselho para o número 3. Olha. Meu Deus do céu. Coisarada. Quem diz uma conhecida minha. Que coisarada. Só coisarada. Vamos lá. Interessante que uma coisa me chamou a atenção nessa tua carta aqui, tá? O 7 de espadas. Eu não sei, mas você pode ser aquela pessoa que tem medo de magias. Você pensa, nossa, nada dá certo para mim. Fizeram uma cumba. Se não fizeram, estão fazendo. Vão fazer, porque está complicado. Que engraçado, né, cara? Olha a carta que saiu aqui. A carta da lua. Mas mostra uma bruxa lá. Olha lá. Tá vendo? Um gato preto. Você vê que nas duas cartas tem gato preto? Olha lá. Pode ser sim, tá? Meu amor. Eu não gosto de falar sobre isso na minha estiragem. Mas a gente sabe que a inveja é a pior macumba que tem, né? E que o mal existe. Então, pode ser sim que você esteja passando por um processo de magia ou de inveja, né? E talvez isso te faça se sentir assim, impotente e com medo. Talvez você esteja passando por ataques energéticos. É bom dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Aumente as suas orações, pense em coisas boas, leve sempre o pensamento em Deus, tá? E não tenha medo, tá, meu amor? Você tem medo do oculto, né? Do que você não pode ver. Só que boa parte disso você cria. São fantasias que você cria na sua mente. Você sabe que às vezes a gente passa por um processo de ataques energéticos e nem é uma culpa de ninguém, nem é inveja de ninguém. Porque o pior parasita energético somos nós mesmos. Porque a nossa mente mente consome toda a nossa energia e nos desgasta muito. Então a gente tem que cuidar com o que a gente pensa, tá? O recadinho pra você aqui. Cuide dos seus pensamentos, não tema. Se conecte com Deus, com a espiritualidade, tá? Eu vejo aqui que o caminho tá livre, olha lá. O caminho tá livre, mas você tá vendo fantasma até onde não tem. Tá bom, meu amor? Se conecte com Deus, com a espiritualidade. Que vai dar tudo certo, tá? Pra você aqui, que eu falei que precisava de encontrar o equilíbrio. Olha só, talvez você tenha passado aí por alguma situação que te deixou meio desequilibrada. Pode ser até financeiramente, ou emocionalmente, ou familiar, né? Independente, tá? Porque é que mostrou que você estava ali tentando encontrar o equilíbrio. Pediu pra você ter paciência. Não pediu? Por quê? Porque a colheita tá chegando, falei. Se pôr na vida financeira, ou profissional, ou familiar, não importa. Aonde você se dedicou, né? Aonde você se dedicou, você vai colher. A espiritualidade, o universo, ele retribui os nossos plantios, né? Então, quando você planta coisas boas, você colhe coisas boas, tá bom? Olha ali, lembra que eu falei que essa carta pra mim me lembrava muito a carta do... Que era pra você meditar, né? Ela me lembra muito uma pessoa... Ela me lembra não, né? Porque aqui me parece que ela está meditando mesmo. Apesar de ela estar tentando buscar um equilíbrio aqui, né? O equilíbrio emocional, no caso, né? Olha só, o melhor lugar pra você é em meia natureza, tá, meu amor? Passa caminhadas. Respire ar puro. Relaxe. Conta até 10. Olha aqui. Pro meu irmãozinho, a minha irmãzinha, que tá planejando, eu acho, que sair do país, viajar. Ou só está criando um novo projeto, esperando algo. Você tem tudo pra conseguir. Olha isso. A carta do mago. Olha como ele tá com o poder nas mãos. Tá vendo lá o poder nas mãos dele? Ele tem os quatro elementos. Você vai conseguir, tá? Essa sua dedicação, essa tua análise, esse teu esquema que você criou. Tudo muito bem planejado e arquitetado. Arquitetado é coisa de um mago. De uma pessoa espiritualizada. Uma pessoa que conhece a causa de... Dá a causa de... Os efeitos do que causa, né? As nossas atitudes. Conhece a lei de causa e efeito. Era isso que eu queria dizer. E engasgou. Tem hora que dá uma engasgada. Então, pessoal, é o que tem pra vocês hoje. Espero que tenha feito sentido pra você. Curta. Compartilhe. Se prepare pra live. Vou precisar da ajuda de todos vocês aí. Principalmente meus irmãos aí que já estão acostumados a fazer live. Vai lá. Olha, Márcia, faz isso. Olha, Márcia, faz aquilo. E já começa ali, né? Com o dedinho de... Porque... A Márcia vai estar na primeira lá. Eu conto com todos vocês lá, tá? Vai ter as perguntas grátis. Vamos conversar. Vamos ter um tempo maior, né? Pra estar respondendo algumas perguntas. O que eu puder perguntar, responder, eu respondo. O que eu não souber, a gente marca pra outra live. Eu vou buscar o conhecimento e levar pra vocês, tá bom? Amo todos vocês. Não se esqueçam disso. Vamos lá. Curtam, compartilhem. O link está abaixo do vídeo, tá, pessoal? É o que tem pra vocês hoje. Espero que tenha feito sentido pra você. Gratidão. Namastê. Tchau.